Eu quero muito fazer uma pulseira de miçangas com vários pingentes. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou tentar. Vai que dá certo. Vou fazer. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, nunca imaginei que ia ficar assim, nem nos meus melhores sonhos. Eu tô ficando craque em fazer pulseira de miçanga. Preciso mostrar pra alguém. Galerinha, vocês viram isso? Eu fiz uma pulseira de miçanga com pingente de miçanga. Eu amei. E vocês gostaram? Me conta aqui embaixo, de 0 a 10, qual a nota vocês dão pra essa pulseira com pingente de miçanga. Beijo, tchau! Tchau!